salve salve vapers do brasil e do mundo aqui é o tato em mais um episódio do contato vape e dessa vez eu vou falar pra você sobre um juice sensacional muito gostoso tem umas variedades um pouco exóticas mas a pergunta é a seguinte você acredita em fantasmas se você não acredita em fantasmas a partir de hoje você vai acreditar é isso aí gente eu tô falando dos juízes da espectro de uicis muito bom cada um mais diferente do outro eu peguei essa amostra aqui do espectro bourbon é exatamente olha ele é manga vermelha indiana tropical ice dá uma olhada nisso olha que delícia muito bom foi o pessoal da espectro que me deu lá no veipom bsb lá em brasília muito muito gostoso aí eu tirei essa semana aqui para experimentá lo durante vários dias para saber as variedades de sabor durante o dia né aquela aquela variação normal que dá entendeu aí bebe um pouco de água gelada uma dica para você se você não tá sentindo meio gosto do juice bebe uma aguinha gelada ou se não põe na boca aquele house aquele house preto sabe aquele bem ardidinho pois é então então aí você vai ficar com o seu paladar mais aguçado tá certo e eu resolvi experimentar esta belezinha aqui gostei muito da embalagem da espectro né com este fantasma sim esse fantasma que é o o mascote deles tá bom muito legal você tem aí uma jogada muito bacana de cor gostei bastante essa daqui é uma é uma amostra de 30 ml tá bom olha só você tem aqui a embalagem da espectro que é muito gostoso vamos lá que ele tem um sabor bem exótico como eu falei para vocês entendeu é uma manga vermelha que é indiana tropical ice quer dizer ela é geladinha na realidade ela é ela é bem gelaguela eu particularmente eu não gosto muito de juices com ice entendeu eu não gosto muito dessa dessa geladinha que dá não mas eu me propus a experimentar esse sabor exatamente meio que para sair aí da zona de conforto é sempre bom e o importante é eu passar essas informações para vocês principalmente para você que deve estar assistindo esses vídeos aqui pela primeira vez então é porque que nós fazemos esses testes ou fazemos esses reviews com os juices para que você tenha mais ou menos uma noção do que que você vai querer porque não tem como eu passar sabor e nem perfume por aqui mas eu posso passar a minha impressão com respeito a pelo menos esses juices com esses sabores mais exóticos então para você que está vindo para o mundo do ver ele traz assim um sabor muito bacana inclusive aqui olha na caixinha ele fala desculpa o sabor exótico da manga bourbon vermelha indiana uma experiência do seu veip muito legal porque isso que a especter faz é muito bom colocar na embalagem o sabor escrever porque alguns alguns fabricantes não colocam o sabor exato dão um nome o nome meio esquisitinho e de repente não falam qual que é o sabor que está aqui dentro então isso é muito legal inclusive descreve para você é o sabor que está lá dentro e a sensação que você vai ter então eu achei bem interessante mesmo e eu fiz aqui o meu setup tá com aroma mais é o meu bom e velho amigo aroma mais é e eu vou vaporar a 50 watts beleza nesse modo aqui que ele é powerful então é um modo um pouquinho mais é ele 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 joga um um vapor um pouquinho mais quentinho para dentro sei lá pra mim foi interessante até mesmo pra dar essa equalizada e com o ice eu achei muito bom e ele ressalta bem é o sabor da manga tá eu achei muito gostoso e aqui dentro tem coio boa assim as coios do fabreti é pois é eu tô colocando aí todos os nossos fornecedores eu tô colocando lá na no nosso gc aqui no nosso gc para você ver aonde que você encontra essa rapaziada toda no instagram tá certo muito bom e eu vou fazer o teste agora é tá aqui já tem eu já coloquei o nosso de ui se aqui dentro tá bom e eu tô eu vou vaporar com o airflow bem aberto tá pra dar uma vazão aí a bastante vapor e depois eu vou fechar um pouquinho pra comprovar o sabor tá então vamos lá vamos primeiro para o vapor e vou falar uma coisa pra você uma bela combinação é essa viu você vai ver o vaporzão que isso aqui faz sensacional uma delícia já o sabor super é dá pra perceber muito o sabor da manga muito mesmo aí eu tô diminuindo um pouco aqui ó o airflow tô deixando ele um pouquinho mais fechado tá e a produção de vapor realmente é muito boa e o sabor mais ainda vamos lá muito bom realmente o sabor muito vapor muito vapor vaporzão mesmo muito bom realmente é um sabor refrescante esse ele é gelaguela mesmo não tem jeito dá aquela geladinha para você que gosta né dessa coisa mais ice nessa coisa mais geladinha realmente é uma boa pedida o juicida especter por bom que é um tipo de manga tá bom e é uma manga vermelha indiana tropical e geladinho é delicioso super recomendo o pessoal da especter tá sempre esperando você pode fazer o seu pedido muito legal mesmo os caras foram nota 10 atendimento deles lá em brasília pra gente sempre dando um bom suporte conversando com a gente nos grupos de whatsapp muito acessíveis então você pode conversar com todos eles porque com certeza você vai curtir muito esse sabor então é isso aí é lembrando que você pode encontrar a os juices da especter no site do vlad lá na vlad vapes tá ele fechou uma parceria com a especter e você pode encontrar toda a variedade de sabores no site do vlad vapes mais uma vez aqui no gc mandar pra você pra você poder encontrar esse juice sensacional esse juice que é maravilhoso você vai encontrar lá no site e é claro lembrando também pra você que quer seguir uma equipe sensacional que fala tudo sobre reviews de equipamentos que fala sobre review de juices vai lá nimbus crew olha aqui ó dá uma olhadinha no gc estamos todos lá no instagram é uma equipe que me abraçou com todo carinho então tô junto com eles lá também nessa equipe trazendo todas as novidades eles fazem reviews muito legais muito detalhados você vai entrar lá no instagram coloca lá na busca lá é nimbus crew tá do jeito que está aqui no gc aí você vai encontrar todo mundo lá equipe inteira fazendo todas as os reviews de todos os juices que eles têm as boas impressões para poder passar para você então lá você vai encontrar o fabretti do fabretti coils vai estar o vitor stanis o ducky vai estar a lindíssima hello kitty para dar o charme feminino para o nosso grupo vai estar o mago do vapor o japa e é claro você vai encontrar eu lá o tato com o canal contato veipi belezinha então esperamos vocês lá dá uma passadinha lá que você vai encontrar reviews ó sensacionais tá bom gente beleza gente muito obrigado por ter visto o meu vídeo até aqui não esquece vai lá nas inscrições dá o teu joinha se inscreve tá bom nosso canal vai crescer eu quero agradecer muito quero fazer um agradecimento mais do que especial semana passada é passamos dos mil inscritos isso é muito legal porque o youtube ele começa a enxergar os canais com mais de mil inscritos com outros olhos começa a dar mais privilégios de edição então o canal vai crescendo é nesse exatamente nesse sentido aonde os recursos vão aumentando a divulgação vai aumentando então é muito bom mesmo quando você vai lá e se inscreve dá aquele joinha tá bom se você curtiu esse vídeo aqui pra mim me ajuda muito mais uma vez abra vapers.org vai lá se inscreve vamos deixar o veip mais forte no brasil pra você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez é o infelizmente o veip ele ainda não é um produto regulamentado no brasil então a gente precisa ter muito cuidado com respeito aonde compra com quem compra né os próprios fornecedores precisam ter essa essa destreza para poder deixar essa maravilha que que é o veip para as pessoas que estão tentando parar de fumar pra você que está nessa batalha quer deixar essa batalha menos traumática quer ser uma quer deixar uma coisa um pouco mais tranquila o veip o veip vai te ajudar a parar de fumar vários amigos meus já largaram o cigarro não é difícil basta a sua boa vontade e todos os youtubers estão unidos num só objetivo salvar a vida das pessoas que estão fumando que estão fumando o cigarro tradicional tá certo então o canal contato veip tá nessa batalha também tenho certeza que nós vamos conseguir é vencer essa batalha o veip logo logo vai ser regulamentado aqui no brasil nós vamos conseguir fazer é fazer os nossos eventos livremente vai ser tudo uma coisa sensacional aí um agradecimento também ao júnior da dzeum que está contribuindo aí com todo o visual do meu do meu canal é a abertura super especial todas as capas dos episódios é tudo são todos produzidos pelo cardoso júnior da dzeum então um grande abraço ao meu amigo e irmão que está sempre junto aí sempre me dando as opiniões e me dando suporte sensacional tá certo gente mais uma vez valeu um grande abraço para todo mundo e até a próxima fui e Tchau, tchau